Eu não vim para um time da Série B, eu vim para o Vasco. E o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial, tanto dentro do campo, quanto as suas questões fora do campo, que sempre se posicionou do lado certo da história. A diferença é maior, porque como diz Léo Gonçalves, assessor do Levenciano, pior do que cair para a Série B, é permanecer na Série B. Então, nós temos que lutar para que o nosso Vasco ascenda a Série A. A forma com que nós caímos foi uma forma que vitimou o Vasco através de um crime de manipulação ilícita do resultado de uma partida, onde, infelizmente, a gestão do Salgado não tomou a atitude que deveria tomar. Então, nós vascaínos, de coração, sejam apoiadores do Léo, apoiadores do Salgado, devemos pressionar, nós que amamos o Vasco, devemos pressionar para que essas duas autoridades maiores do Vasco se entendam pelo bem do nosso clube de regatas Vasco da Gama, que, nesse momento, é um só objetivo, nós subirmos para a Série A. Um grande abraço, Léo, Paulinho e essa gente boa aí do Movimento Vasca Nosso. E é factual, correto? O VAR já informou que toca na mão, mesmo que seja uma mão acidental. Essa é a diferença do atacante para o defensor. Como o próprio Bruno Henrique, que faz o gol, nesse momento, ó, o braço é acidental, toca e ele faz. Vou te falar, se é o Arrascaeta que faz o gol, seria legal, porque aí seria um segundo jogador. Sendo do próprio jogador, tem que anular a correta arbitragem, Léo. O esquerda, Sálvio. Mas tem um movimento adicional. Agora a imagem foi clara, depois dá para ver que, realmente, depois que ele domina, o braço está aberto e tem um movimento adicional. O VAR recomenda a revisão e a checagem para o Daronco interpretar se esse lance é movimento adicional. Eu vejo como um movimento adicional, batendo na mão esquerda e levando a bola no domínio. O que isso significa? Anularia o gol. Anularia o gol. E o torcedor, boa paciência. Como você pôde ver aí, isso daí é uma carta aberta à CBF. E agora eu vou mostrar um vídeo desses torcedores que foram ali para poder nos representar. E estão de parabéns por essa atitude. Sai do vídeo, galera. Aí, pessoal, estamos aqui, ó. Está aqui na CBF. Na Portaíra, aguardando atendimento, tomou carta em mãos. Já falamos com segurança aqui. Estamos aguardando aqui agora se a gente vai ser atendido ou não. Valeu, galera. Bom dia aí. O Vasco tem uma torcida, eu sempre digo isso. Eu não consigo entender muito bem esses números de pesquisa e de torcida que colocam o Vasco tão abaixo ali de Palmeiras e São Paulo. Não sei se o Vasco tem menos torcida que o Palmeiras e São Paulo nacionalmente, sinceramente. E ainda mais porque foi empatado com o Cruzeiro, com times que tem torcida muito mais regional. O Vasco tem torcida pelo Brasil inteiro. Brasil inteiro. Mas as pesquisas são feitas sempre calçadas numa outra pesquisa e setorizadas muito em municípios paulistas, né? Não sei até que ponto isso traduz a realidade. O que a gente vê é outra coisa. Quando os clubes chegam no Nordeste e são recebidos da maneira que o Vasco é recebido, isso viveu no quarto rebaixamento. Quarto rebaixamento na história do Vasco. E outra coisa, ao contrário do Botafogo, que perdeu para o Havaí do sábado, mas vinha numa sequência boa já há algum tempo, o Vasco agora está começando uma reação. Não é que o Vasco está bombando na segunda divisão e o torcedor está eufórico. O torcedor é que está meio que ajudando o Vasco a embalar. Nunca vou entender isso aí. É o que explica. Apareceu. O Nenê apareceu. O Nenê apareceu. O Vasco está torcida pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro, mas as pesquisas são feitas sempre calçadas numa outra pesquisa e setorizadas muito em municípios paulistas. Não sei até que ponto.